Primeira pra você aqui agora, você mora em João Pessoa, no interior do estado, tá? Você recebe sua aposentadoria através do auxílio do governo, através das loas, BPC. BPC é aquela aposentadoria que não recebe décimo terceiro, por exemplo, tá? Você aqui há mais de 10 anos tenta fazer um empréstimo e não conseguiu? Não fez empréstimo ainda, ó, se você recebe um salário mínimo, a Bonsim pode te emprestar até 16.900. Mas, Erli, eu fiz outro empréstimo um dia desse, eu queria renovar, na hora, tá? A Bonsim tem dinheiro pra você. Então, entre em contato agora, quer reformar sua casa? Quer trocar o carro? Quer reformar o carro? Comprar aquela peça do carro? Quer ajeitar, né? Fazer um implante dentário? Quer ajudar um filho que ficou desempregado, um neto, né? A realizar um sonho, montar um negócio pro neto, dar um caminho, como dizia lá no meu interior, quer dar o começo de um local, de montar um negocinho pro seu neto, seu filho que tá desempregado? 0800-326-0952, tá? Pode vir na câmera aqui no QR Code, 0800-326-0952. Pode vir aqui agora, a Bonsim, na verdade, vai te emprestar até 16.900 se você recebe um salário mínimo. Isso aqui é uma simulação. Um salário mínimo, pra você ter ideia, um salário mínimo te dá acesso até 16.900. Mas ali eu ganho mais? Aumentar, vai aumentar. Então, entra em contato agora. Você já fez um empréstimo em outro banco? A Bonsim, ela vai refinanciar teu empréstimo, ela vai pegar de volta e vai te devolver dinheiro. Faz o teste agora? Agora, eu duvido você não tem mais, mas ali, eu não tenho mais. Tem gente, né, que se apega aos nãos, né? Ah, eu não posso, não sei o quê. Vamos aqui, ó. 0800-326-0952, tá? O valor pra você resolver a sua vida, ter tranquilidade no momento aqui agora que você necessitava. 0800-326-0952. 0800-326-0952, lembre-se, é o zap do dinheiro, esse aqui é zap, viu? 0800-326-0952. Mas, Erly, minha irmã, pronto, passa esse contato pra ela. Erly disse, minha irmã, que aqui tu tem imagem, eu duvido você não tem imagem. 0800-326-0952, tô falando, tem um QR Codezinho na tela também, tô falando da Bonsim, alegrando o seu dia. Gostou do dia? Tia. É dia mesmo, né? Ó.